Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês esse produto aqui da Bruna Tavares, o iluminador compacto, o iluminador em pó compacto, o BT Light. Ele vem nessa caixinha aqui, nessa caixinha não, nessa embalagem. A minha cor é a cor bronze, vocês me pediram muito, muito, muito esse produto. Então assim que chegou, eu já fui, descei e vim trazer a resenha aqui pra vocês. E uma coisa super legal, quem que me viou esse produto foi a Maquia Doro. Eu já falei pra uma de vocês lá no blog e aqui nos comentários sobre a Maquia Doro. Vocês sabem que eu amo comprar maquiagem online. 98% das minhas maquiagens eu comprei pela internet. E a Maquia Doro é uma loja que eu compro e eles entraram em contato comigo. Gente, eu fiquei tão feliz, fiquei tão legal isso. Quando você compra, você é cliente, você gosta da loja e a loja vem e entra em contato com você, e você reconhece seu trabalho. Fiquei tão feliz, mas tão feliz, tão feliz, que na hora que eles entraram em contato, eu pulei de alegria. Então eu vou deixar o link aqui embaixo da Maquia Doro, caso você ainda não conheça a loja. A loja é super legal, entrega pro Brasil inteiro e super rápido. Tá bom, Tony? Que vai estar aqui embaixo da Maquia Doro. Muito obrigada, Maquia Doro. Eu amo. Vamos lá pro iluminador. Bom, o iluminador ele vem nessa embalagem aqui, uma embalagem de plástico. E aí você abre aqui e o produto maravilhoso está aqui. Vem escrito Bruna Tavares em alto relevo e tem um espelhinho aqui. Eu vou mostrar aí de pertinho pra vocês. Vem 9 gramas de produto e ele vem nessa caixinha aqui. A caixinha é super fofinha. Deixa eu fechar. Vou colocar aqui o iluminador aqui dentro pra vocês verem como o produto vem. Vem super fofinho. Aí assim que você pega, ó, você abre. Aí aqui tem um desenho de ilustrando como você deve aplicar esse produto. E aqui dá escrito. O Betelite é um iluminador compacto com partículas finas de brilho que garante uma luminosidade linda para a sua maquiagem. Aí tem aqui dicas de aplicação. Você pode aplicar na testa, acima do blush, no queixo, arco da sobrancelha aqui embaixo da sobrancelha, no nariz e acima do lado. Eu costumo aplicar iluminador aqui assim, acima do blush, aqui no arco do cupido, aqui embaixo e nessa pontinha aqui do nariz. Eu não aplico na ponta do nariz. Ops, aqui nessa parte do nariz. Eu não aplico na pontinha do nariz. Por quê? Eu tô transpirando já agora. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá muito quente hoje. E eu transpiro muito. Então, e eu transpiro muito na pontinha do nariz. Então eu evito passar muito produto nessa região, porque senão vira uma laminha, sabe? Então eu não passo iluminador aqui, eu só passo aqui assim. Mas você pode aplicar iluminador. Aqui é só uma sugestão. Você pode aplicar iluminador em qualquer lugar que você quiser. Na última... No último vídeo, uma de vocês me sugeriu pra dar um close na composição do produto. Então eu vou mostrar pra vocês aí um close na composição. Então se você gosta de ler a composição, dá um pause aí no vídeo e lê a composição do produto. Eu nunca tinha pensado nisso, então agora eu vou fazer sempre pra vocês. Sempre que tiver a caixinha ou a composição na própria embalagem, eu vou mostrar. E tudo que vocês quiserem que eu mude aqui no canal, ou alguma sugestão de alguma coisa, é só me deixar aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários de vocês. E levo sempre tudo em consideração. Aí aqui atrás da caixinha, tá falando que é líquido de parabenos, pele iluminada, contém vitamina E. E tem um acabamento natural. E esse acabamento natural, gente, é muito natural, muito natural mesmo. Não um natural discreto, um natural de ser um iluminado bonito, sabe? Parece aquele iluminado saudável, parece aquele iluminado que você nasceu assim maravilhosa e brilhando, sabe? O BT Light, ele custa R$44,90 lá na Maquiadoro. Ele custa, nas outras lojinhas, entre R$45 até R$55 ou R$50. Ele fica nessa aí, nessa média de preço. Então, não é um produto muito baratinho, né? Eu sempre gosto de mostrar aqui pra vocês iluminadores caros, iluminadores mais baratos. E esse daqui fica nos medianos. Vejam vários comentários de vocês falando que gostam dessa coisa que eu mostro pra vocês. Um produto mais baratinho, um produto intermediário, um produto mais caro. E eu fico muito feliz porque essa realmente é a minha função aqui. O iluminador tem três cores. Essa cor que eu tenho aqui, que é a cor bronze, que ela é indicada pra pele negra, mas se você é branquinha, você pode usar também. Mas pra pele branquinha, eu indico você a usar o Pearly. Pearly? Pearly? Eu acho que é assim que fala, vou colocar o nome aí na tela pra vocês. Que ele tem um fundinho mais esbranquiçado, que vai dar mais certo pra sua pele. Agora, se você é negro e você quer o Pearly, eu acho que você vai ter um pouco mais de dificuldade pra aplicar ele. Mas acho que ele vai funcionar assim. Eu sempre falo pra vocês isso, que quando o iluminador ele tem um fundo mais esbranquiçado, é mais difícil a aplicação na pele negra, mas também funciona. E também tem a outra cor, que é a cor gold, que é um dourado lindíssimo, maravilhoso, que esse sim é uma cor universal. Tanto meninas branquinhas, quanto meninas negras, tanto meninas negras retintas vão conseguir usar essa cor gold. É maravilhoso. Gente, dourado não tem erro, né? E essa cor aqui, a cor bronze, era um bronze, e ela tem um fundinho, ele fica um fundinho dourado na pele. Vamos aplicar? Eu não passei iluminador pra poder aplicar com vocês. Colocar o cabelo de lado. E vou pegar aqui um pouquinho de produto. Gente, olha isso. Só com uma encostadinha. Olha isso. Nossa, eu tô derretendo aqui. Muito quente. Chega o verão, eu sofro. Olha que lindo. Gente, sem brincadeira, esse iluminador é um dos iluminadores mais lindos que eu já passei na vida. Ele é ideal pra pele negra. Olha como ele tem um fundinho bronze, e ele reflete dourado, sabe? Olha. Lindo, né? Aí eu vou aplicar nesse ossinho que eu falei pra vocês. Vou aplicar aqui no queixo. E um pouquinho aqui no arco do cupido. No arco do cupido eu vou vir com o dedo, porque como eu já apliquei o batom, vai ficar estranho. Ele fica lindo, ele fica sutil. Como é que fica sutil? Parece, não fica tão pesado na pele. Ele é muito fininho. Então tem iluminador que você passa e fica texturizado, sabe? Que destaca as manchinhas que você tem. Eu tenho algumas bolinhas de Morgan Freeman aqui, ó. Tem iluminador que eu passo e que ela fica mais evidente. Ela fica pesada, sabe? E esse não. Esse você passa e fica super suave. Super suave mesmo. E as partículas de brilho, olha, são super intensas. Vou passar um pouquinho aqui no colo também. Esse tipo de cor não tem problema em acinzentar na pele negra, não tem problema de refletir. Ele dá super certo com todos os produtos que eu tenho aqui em casa. Não é um iluminador difícil de usar, porque como tem esse fundinho bronze, esse fundinho dourado, ele é ideal pra pele negra. Ah, passei um pouquinho aqui também. Eu espero que vocês conseguirem ver. Pele super iluminada. Aí se você gosta demais do iluminador, você passa mais. Eu passei bastante pra vocês conseguirem ver na câmera. Eu normalmente passo um pouquinho menos que isso. Olha que lindo. Bonito, né? Gente, eu tô apaixonada por esse iluminador. Vale cada centavo. Cada centavo. Ele é maravilhoso. Ele tem uma durabilidade incrível também. Fica iluminado. Você chega no fim do dia, tá iluminado, sabe? Não tá essa partícula de brilho, sabe? Esse reflexo incrível, mas tá iluminado. Você chega iluminado no fim do dia, sabe? Então isso que é legal também, que ele dura bem na pele. Eu tenho uma pele bem oleosa. E nessa região aqui, não tão oleosa, mas pra mista. E dura bem. Dura super bem. A marca é cruelty e vegana. Vocês sempre gostam dessa informação, e eu sempre anoto pra não esquecer quando a marca é cruelty de falar pra vocês. Então a Bruna Tavares é uma marca cruelty. E uma marca vegana. Amei. Com certeza é um dos meus iluminadores preferidos. Preferidos da vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo, no bloco da descrição, vai estar o link da Maquiadora, caso você queira comprar alguma coisa online. Dá uma olhadinha lá no site. O site é bem legal. Vale super a pena. Pode ir tranquila. Pode confiar na Maresinha aqui, que você vai gostar. E aqui embaixo também, sempre tá escrito meu batom. Vocês perguntam dos meus batons, todos os meus batons, sempre ficam aqui escrito batom. E a cor, a marca, tudo certinho. E todas as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida, é só me deixar aqui nos comentários, que eu respondo os comentários de vocês. Se você quer que eu teste algum produto, me marca lá no Instagram, ou me conta aqui, embaixo nos comentários, que eu anoto todas as sugestões de vocês, pra trazer vídeos pra vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque sempre tem um produto na frente, mas eu trago. Pode deixar, tá bom? Então é isso. Um beijo e beijo vocês na sexta-feira. Tchau, tchau.